Aaaaaaahhhhhhh Esta noite o Pip já tem com quem já aviei Agora escolhe o Daniel ou eu? A Vitor 1 A Vitor 1 quando diz a serpente que é igual àquele Com quem já faz branco Ai eu já tentarei Tarei da que pintar o céu Foi congelção É ser original É só se foi juntei É que azul já deu bem Ou valgai O que eu fiz é igual Eu não sei De onde é fugir Ou muito de uma só Já não há Até que não vou aqui Acabou bicho estranho De baixo de sol Todo mundo, todo mundo, vamos lá Faz quando quer A irmã do Domingo Carreira Já me percebi Por que custo em João Estilação Caminhos sem sangue Até que se me pedi Sozinha sem saber De que dor 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 Baixo do viol De que dor De que dor De que dor Como o vermelho do sol Se parou-se dele que é a favor das bichas. Como o vermelho do sol debaixo do sol É isto, não é? Não, não, não. Já não é? Já! O sol O aplauso Nina Ferrari O nome não...